A CIDADE NO BRASIL Para o apoio a producer CIDADE NO BRASIL Eu tenho 34 anos de experiência de remédio natural. Obrigado por estar junto conosco um pouco mais. De conta que a tripa, tripa infectada ou tripa que está malo, tem relação com a doença que está cometendo crime. Nós vamos voltar para a direção da medicina chinesa. A chinesa não dizia, fora da acupuntura dizia que a tripa tem relação com o célebre. A tripa, se não faz sua estrutura também, parece que é a estrutura do célebre. E não acaba, a chinesa não dizia que tem relação. Agora, mais profundo da ciência chinesa, mas também compreende que, na verdade, tem uma relação entre célebre e tripa. Entra a corpo tem energia. Energia de tripa tem imediatamente, via certo canal, relação, contacto com o célebre. Ok. Mas, não somente da medicina chinesa, nossa mira é relação aí. Tem relação em diferentes partes da nossa vida, nossa mira é relação aí. Se nós vamos voltar com o tempo, ou o pior tempo passar, tem até a Bíblia, nossa leza, coisa muito interessante, tocante e tripa. Agora, uma gente que chega um pouco mais alto para ir perto de Deus, é necessário para a sua tripa de limpe. Agora, nós vamos ler essa história de Moisés. Agora é que ela vai perto de Deus. Agora ela subiu zero para ir perto de Deus. E ela vai reparar que é noto logo. Então ela vai trobe, então ela vai iuna. E ela vai iuna, então ora é a iuna que o tripa de limpe, sua mente da limpe que é pura, assim, contato com o ser supremo. Nós vamos reparar também com a missa católica, a turma, over, uma parte importante, uma parte celebrada da nossa cultura. A terceira parte de carnaval. Carnaval é fiesta de abundância, fiesta de carne. É fiesta depois do vento, de temporada frio. Nós vamos celebrar com a paça do vento, com a work. Nós vamos ter uma temporada nova. Em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro. E mais raro é ver se nós temos na final de aniversário. Mas em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro e em fevereiro. Agora nós temos a fiesta de carnaval. Nós vamos reparar que, depois da fiesta de carnaval, está bem quarenta dias de iunamento. Para Kiko, depois de quarenta dias, nós temos a fiesta de celebração de Páscoa, de Ressouração. Então, passam. E agora nós vamos reparar que é quarenta dias de iunamento. Temos um motivo que agora nós temos a fiesta de paz. Depois disso, também é a temporada de Pengstrand. Dias de Assunção. Dias de Assunção. É a temporada que não vai receber o Espírito Santo, não vai ter que ter uma cerca de Deus. Nós podemos reparar que também em Bêbel, nós fazemos uma comparação entre tripa e mente. Nós temos que ir para a gente. Nós temos que ir para a gente. para a gente ir para a gente ir para a gente ir para outra pessoa, imediatamente na nossa vida, essa pessoa é a sua tripa, não está bom, não está limpa. Então, essa pessoa não tem que ir para a gente ir para a gente ir para a gente ir para a gente ir para uma pessoa. para que a pessoa não se apagasse com algo que vai faltar na sua tripa que não é um castigo de eliminar todos os tóxicos fora da sua tripa. Antes, a pessoa está calma, trobe e pensa mais melhor. Então, se eu pensar que não é isso aqui, não é verdade, não é muito difícil buscar, antes, eu tenho surpresa para todos os nossos filhos. Então, na América, a Ásia, a pesquisa, a pesquisa e a pesquisa, então, dentro de um certo interno, ele muda a nutrição cinco e muito importantes. De um interno? Sim, de um interno. Ele muda a pesquisa química para a comida. Ele traz mais verduras, mais frutas e mais grãos, mais comida para a saúde. Então, a pesquisa, a pesquisa, a pesquisa, a pesquisa e a pesquisa. Ele muda a pesquisa do livra, a pesquisa e a pesquisa Antes, no começo de um escolar novo, nós não estava fazendo o pulgar. Para o Kiko, o corpo é maior, em um mês, em um ponto de metade, mas de um mês, o bebê é pulgar. Então, o bebê estava fazendo o pulgar na escola. Nós não estava fazendo o pulgar, mas, limpiando a tripa, mas, não sei se o câmbio não é célebre. Que é melhor concentração e se acorda melhor do que você tinha na escola. Exatamente. Que é muito tempo que agora tem problema com concentração, que não tem problema com a tripa? Você tem uma conexão imediatamente. Quando não tem problema com a tripa, dor com a tripa, dor com a tripa está só para nutrir. É célebre. A dor que é muito, quando você usa assim, tanto produto malo, assim, tanto temporada larga, assim, tanto produto malo, de uma temporada corta, isso a tripa vai afetar. Se você tem observação, ou diária, mas a tripa não está funcionando normal. A gente vai afetar todo o dia. Todo o dia é culpa, você sabe que é tóxico, não? Pelo menos um dia para um dia. Três dias para um dia está perfeito. Enquanto um dia está perfeito. Mas, no momento que você usa o dia está perfeito. Um dia está perfeito. Um dia está perfeito. Um dia está perfeito de uma limpeza, de uma trípa está perfeito. mas também compreendê-se o que é importante e trê-pa-ta. Agora, o nosso interno sistema natural, toda a dia, fora da nossa natureza, a nossa vida. A nossa vida é esse de nosso ciclo de dia. Agora, o tempo, não está comendo e bebendo. E agora, a culpa tem a chance, depois, ela vai na iuna para oito horas, seis para oito horas, vai na iuna, a noite, quando você come, quando você bebe, a culpa tem a chance de regenerar e eliminar o tóxico. Ok, sete horas de, ocho horas de sonho, dez horas de sonho. Exatamente. Me interrompam entre cinco para sete horas, e sei, segundo o chinês, se não sabe que o professor chinês põe tudo o órgão de um clock de vinte e quatro horas. Antes de ter visto também, entre cinco para sete horas, é hora de tripa. Então, o que pode reparar? Para o lado da minha vida, para o lado da minha vida, para o lado da minha vida, para o lado da minha vida normal, pode reparar entre cinco para sete horas, para o outro dia. Normal. O nosso papo também, quando você vai na iuna, a noite, então nós vai quebrar o aiunamento para não estar de comer. Então nós chamamos de dizer, breakfast. Correto. Breaking or Fasting. Breaking or Fasting. Breaking or Fasting. Ok. Desayuno. No? No? Boa tabai iuna, antes de ir na, boa tabai stop e iunamento. E aí tem motivo que tem o nome de desayuno. Ok. Da stop e iunamento. Ok. Ok. Nós começamos a comer coisas não suave para a tripa. Para a tripa, sim. Que bem, o nome é se vai comer, é um comida pisar. Pero na outra vista, mas ainda tem pan, o desayuno, mas está rico. Mas está rico. Exatamente. Agora, rico na nutrición. Não é rico na peso. Não é rico na peso. Não é rico na quantidade. Ok. Pero rico, é mesmo está, por exemplo, grano, não? Fruta, verdura. E sei, não é isso, não é que vai nutricar de uma boa curva, é suficiente, é um produto nutritivo, para a gente ter dia. no dia. No dia, começa a comer bom trove, da uma boa curva, boa nutrición. Então, a noite, a este momento, começa a comer menos. Tique, para sobra, esse é o momento, com a curva, pouco a pouco, trabalhando em uma situação de tranquilidade, sossego e iluminação. e preparar para agionamento a trove. Exatamente. Mas é muito grande que nós podemos comer a noite, comer a noite, comer a noite, para os rumores. Ou, lenta a noite, durante a casa, para a casa, comprar um snack, comprar um restaurante, comer um café, comer um café, comer um café, em que a curva. Então, vai agionamento. Isso vai agionamento, e vai agionamento e vai agionamento e vai agionamento normal. e vai agionamento normal. Ok. Acheira, nós vamos seguir com o Dr. Rudolf David. Mas sobre a parte de nós, nós queremos analisar que nós vamos agionamento que nós cometemos crime, que nós possamos que nós vamos agionamento psicologicamente afetar. Agora, perguntando se a agionamento e a causa de essa situação. Acheira, nós vamos agionamento. Obrigado. em uma leveza e problema de cutis. Passa cerca a nós, na Piar da África. Né para trás de casa de Milo Cruz, nada corte. Off-telefone 736-0102 e logo recebi todos os consejos para cuidar de boa saúde. Na sultã, nossa comida está diferente. Nós oferecemos comida preparada para o grill, maneira plátida de Medio Oriente. Make sultã. Suarma makes plátida para duas pessoas. Chicken lollipop, samosa com o sauce de tamarim, que dá um special plátida para a Índia. Diferentes suarmas plátidas de carne, lomito, galinha e roupa mais plátida que dá bem com sua verdura e salada. Cora com sultã, dá entregar comida e também dá oferecer take-away na prensa de família. Sultã, dá para pegar aquele rotão de tarabana da Caia Betico Cruz. E se você deseja de prestar o special riba-gril, comunica via 588-2598. Sultã, é um restaurante que dá oferecer diferença e satisfação de comida árabe autêntica. Sultã. Não perde tempo da busca mais. Bem cerca a nós. Citizens Insurance. Nós estamos em companhia de seguro que pode oferecer um time de profissional com oportunidade de atenção personal para o terreno de seguro. De maldade, seja individual ou grupo. Um seguro completo para tratamento de gente, seguro de auto, terceira parte of all risk. Citizens Insurance. Nós polícia de seguro que garantir a boa assistência mais hora por um time atento e profissional de qualquer caso. Nós seguimos em Canadá para o tempo da busca. Vem cerca a nós na Citizens Insurance. O que é a queda na Dominicana Estrada número 5, telefone 582-4990. Citizens Insurance. Amiga, há 100 SMS gratis onde simplesmente manda 5 SMS na qualquer número de Digicel. Também 30 minutos gratis com cada llamada na um número de Digicel na Aruba, Corso, Bonero com cada 2 minutos de llamada. E 5 minutos gratis com cada 5 minutos de llamada na Holanda, Venezuela, Peru, Santo Domingo, Colombia e América. Então, de verdade está gratis para um e-tour aqui na Digicel. Pensai que o Digicel o meu crédito dura mais. Más! 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 you think the birds are pretty and you sleep in houses Nú Nisán March, innovation in motion, innovation for all. Nú Nisán March, innovation in motion, innovation in motion. da pessoa não está afetada psicologicamente. Agora, já que nós estamos tratando o tópico de tripa, que a gente não pode relacionar geralmente com a criminalidade, a pergunta está se tripa pode afetá-lo psicologicamente também. Esse é o caso, Rudolf? Sim. Pessoal, cada órgão tem relação imediatamente com a parte psíquica. Cada órgão. Se nós quer, por exemplo, nir, dá uma grande medo. O que tem problema de nir, dá uma grande tímida, medo. É medo de dentro de um lado, é medo de ficar escasso sol, é medo de escuridão, tudo isso dá uma grande medo. O que tem problema de higra, dá uma grande consome e hopi. Cada coisa que passa, é te rapha, é te consumi, é te tínepa-deen. E se, na Holandesa também, ou um enda, é te consumi open, nós dizemos sempre, o que você tem no liver? O que tem problema de higra? Então, o enda que te rapha, é te zundra continuamente, nós dizemos, é te scopi seu gal, são galspugas. Sim, correto. E na nossa mira, cada órgão tem relação com uma parte psíquica, emocional. É muito bonito, está? E tripa tem relação com agressividade, com dano, acidade no outro. Agressividade, mas de foco em outra pessoa. Por exemplo, o galblas tem relação com agressividade, que é uma maneira de pensar. Mas o galblas não tem dano no outro, mas um tripa só, sim, tem relação imediatamente com o que é célebre, com a mente, com a maneira de pensar. Então, normalmente, não é por pensar estritas? Não, não é por pensar estritas. Ok, ok. Então, se você tem que baixar a criminalidade no meu país, é para mim, como você vai citar, só para o povo comer saúde. Só para eliminar o produto, não, se dá na gente seu célebre. Só para eliminar o produto, não é o produto que vai afetar seu célebre. É o produto químico, é o produto que vai citar o suco. Isso dá uma grande coragem para o célebre suco. Hoje em dia, nosso papo é mais opi de ade, 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 ade. Tudo isso que mostra que é muita falta de atenção, e isso mostra certos sintomas, mas é a nota verdade. A nota falta de atenção, então? A nota falta de atenção. A malnutrição. A malnutrição. O produto não é malo. Então, testa o papo com qualquer maestro de escola. Então, depois da pausa, nós não precisamos muito mais. A nota hyper. A nota hyper. Então, depois da pausa, nós bebemos limonade, nós comemos com o suco, com o pan doce, com o boca doce, mangel, balde. Então, o produto não é de suco dentro. Então, um tempo depois, você vai reparar com a nota hyper. Um tempo depois, quando eu estou tratando da minha clínica, no momento em que eu estou com agressividade, no momento em que eu estou com hiperactividade, quando eu não posso ficar quieto, imediatamente eu estou com o suco. Nós temos que não ter suco. Então, falta imensamente grande com a nossa raça. Agora, quando eu estou tratando, nós não temos que pedir o suco. Mas a nossa raça não é de suco. Então, muda a sua raça, então, muda a sua raça, então, muda a sua raça de suco, então, quando eu estou com a sua raça de suco dentro da sua raça. Mas a sua raça não é de suco. Artificial, então? Seguro que não. Ok, ok. Quando a nossa raça diz que o suco artificial é a coisa mais mal que eu uso. Mas a raça é suco. É suco que tem um dano muito grande e está assim na tripa. Então, se eu reparar que eu estou inquieto, eu estou com a porcinha bom, eu estou com o slime, eu estou com a resistência da barra e da pera forcouça, então, eliminar o suco, eliminar o suco natural. Tem outra coisa que eu vou usar, em vez de suco, está, por exemplo, miel, honing. Ok. Miel de abeja. Sim, a miel de abeja, sim. Então, esse está ok, mas tem que dar, não vai usar para beber muito pequeno, porque não vai quebrar certas bactérias, nem com a miel. Ok, nem com a honing, sim. Nem com a honing, então, isso não está bom para nós. É muito grande, por exemplo, seis e mais grandes, sempre vai ouvir o riba honing. Ok. Mas, para não ter que usar suco, absolutamente, de nada. Me dá um bolo na casa, tranquilo, com operacente, com apple, bacoba, tassas de minha banana, mas frutas não, por exemplo, dadal, prêmio. Tu refrutas aí. Com suco natural. Com suco natural. Se você, por exemplo, rasenchi, se você tem prêmio, dadal, apricot seco, diferente de produtos secos, você põe uma água, que vai para dois, três dias, você põe uma cuchara, para fazer uma cuchara, ou para fazer uma cuchara, ou para, por exemplo, uma cuchara, para fazer uma cuchara, uma cuchara incrível. e que vai afetar o pensamento. Nós podemos ver que a maioria das pessoas que cometem crime, está por motivo de uma cuchara infectada, se nós podemos ver que uma cuchara surge? Seguro, seguro. com suco naturalmente. Seguro, seguro. de uma cuchara, com suco naturalmente, para tirar o sangue de dentro, para que tenha produto na saúde. Que nem pouco a pouco, nós vamos oferecer um sistema que é mais saudável para a curva. E a cuchara é o que está recomendado em caso de uma cuchara e uma cuchara? Seguro, seguro. Vou pôr cuchara dois meses para aia. Dois meses para aia? Sim, está bom, mas se eu não me acostumar de cuchara, tenho um pouco de cuidado, pois é um efeito dramático. Então, eu te ajudei de começar a eliminar o produto malo. Por exemplo, usa mais fruta, mais verdura, naturalmente, eu acho que nós temos em conta que o fruta e o verdura está a partir do espelho e o insecticida. Um método que não está completamente, 100% safe, está a limpar fruta e a verdura não é muito bom. Tem um produto especial que é fruta e verdura, que está a partir do produto naturalmente, então, eu vou pôr lavando fruta ou verdura com ele. Mas se não, com um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água, não um bom forte, mas se eu pôr em um bom natural, eu vou pôr lavando fruta, que é um esponso mesmo, como você usa para lavá-lo, que é um esponso especial, limpa, por exemplo, o prumentão ou o concomber, como você vai usar, que você vai usar, e você vai usar, em teoria, que você vai reparar com estrutura mais, como o fruta e verdura tem, você vai se sentir que é uma esponso. E não é assim, mas maneira, que você vai se sentir para o homem. Ok. Então, tem um pouco que eu vou pôr, se você vai apontar ou se você vai apontar uma esponso, imediatamente. Ok. Se você vai em bom contato, com um diê-te, ou um endê que está trazendo medicina natural, ou até há um médico, se o médico está assinando o leuco e o sá de todo o sistema de tripa, conta limpa a tripa, a teoria é um médico, um médico, um dietista, um médico profissional de medicina natural para ensinar o combo para a Juna. O combo para arraiaçar se o tripa não funciona 100%, o combo para arraiaçar se o tripa não está no seu estado, um televidente no momento aqui. O que é por reconhecer? O que é por reconhecer? Primeiro, é por reparar que não está bem afetada e não está bem afetada corretamente. É por isso que não está um tópico, ou seja, placenteiro para o primeiro dia, mas o que é necessário é fácil, é necessário de uma forma normal, ou seja, uma forma de uma boa banana. Ok. E não está papo, então, seguro, seguro, e não está sem oferta, que o todo mundo está encaixando com a limpa. Ok. Ou para o alimento. O alimento. Então, o meu médico é muito placenteiro, o perfume, é muito acessível. Poder ir para, por exemplo, ouro em juje, vai af. É um bebê, por exemplo. Sim. Ouro e usa produto malo, entre outros, o que é o nosso papo anterior, leite, não vai bom, antes de ir para o tripa, não é xuxi, que vai aí, um louco, assim, é forte, antes de não acabar usando alguma nota bom de tripa. Ok. Pero ainda não pode reconhecer imediatamente, do que, quando há nota bem, af, bom, um turdia, vou poder reconhecer outros sintomas, de maneira, problema de cutis, cutis seco, eczema, peixe, aitslag, irritação, tudo isso é na antirritação, que é tripa. Ok. Já que nós estamos trabalhando para a última parte, e, ora, o que é que nós estamos trabalhando para a comunidade, para estar sano com tripa? O que é que nós estamos trabalhando para a última parte, dificilmente, para eliminar produtos do mercado, para afetar a tripa? No caso, o que é que você recomenda? Uno, vai usar mais tanto produto, como o trigo. O trigo, vasos, é que se limpe a tripa. O trigo é que se limpe a tripa, o que é que se limpe a tripa? O trigo é que se limpe, sim. Então, você tem que ser branco, mais cur, mais pisa, mais grano, mais milho. Mas também, grano na maneira, oats, haver, como se me quaker oats. Oats milho. Oats milho, sim. O que é que se limpe a tripa? Outro coisa na maneira, muesli. Pero, o que é que é bom, sim, e muesli, não tem nada com o suco. Pero, a quem é tão bem, mas mira, de supermercado, muesli, não é muito bom. Então, você tem que ter muesli, come o muesli, por exemplo, me limpe, e ter tripa, a tripa, e se limpe. Natural, mas menciona que há fruta, verdura, bebe, óper água, regular, continuamente, só roupa, beber água. Quanto glas para dia? Se curxete, 8 glas para dia. Ok, pero glas não, que tamanho? Tamaio, formal. Formal. Só roupa, corbom, não se vive de um clima, onde está calor, que mesmo, bota sol a mais tanto, bota, perde roupa mais tanto, forte. Dus, beber regular, que, de novo, não se vive de, não se vive de, então, eu não se vive de, mas 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 se vive de, eu vou, eu não, também, quando eu, sempre, o mestre bebe, algo, só. Por exemplo, refresco, algo, assim, no jus. Exactamente. Ok, Deus regularmente, água. Agua. E, Rodolfo, está queria, em caso, aqui, de, detoxificação, você não deve se detoxificar e normalmente não deve semanalmente, então para cima não deve se detoxificar, o que você quer fazer, para cima? Me está querendo detoxificar, seguro, seguro, de qualquer maneira que eu posso fazer, e como eu explico, você pode detoxificar todo o dia, mas eu porto um dia para cima, quando você pensa em dia, você não está comendo carne, você não está comendo produto artificial, você não está eliminando todo o produto malo, o que você começa a mudar, começa a mudar, cada vez um stop mais leu, o mundo não vai tratar de um dia, o dano com a raça no meu corpo não vai ser em um dia, você não vai ter tempo, você toma tempo para mudar, mas se a raça é isso aí, Dr. Rudolf Delved, que, por certo, está dirigindo uma revista que se chama Support, e tem já 7 anos no mercado, na Corsal, por certo, e já está chegando na edição número 22 e pronto, nós podemos contar com a revista aqui no mercado, que também conosco por esse hobby tocante de saúde e o que está remédio natural, e que conosco culpa de depender disso, que está puramente remédio natural. Obrigado para sintonizar Banco Papia, que nos visite com a oportunidade e que nos visite com feliz anoche. Obrigado para sintonizar Banco Papia, para sintonizar Banco Papia. Nós vamos ficar com a oportunidade e como faz uma campanha ali, nós vamos ficar com certeza... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto